Hoje eu vou tá perdido, hoje eu vou tumultuar, eu vou sair com as amiga, o vestido eu vou botar Vou sentar, oi, oi, vou sentar Oi, 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 oi Hoje eu vou tá perdido, hoje eu vou tá perdido Hoje eu vou tumultuar, eu vou sair com as amiga, o vestido eu vou botar Vou sentar, oi, 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 oi É o D-D-F de BR, do Feticeiro É o D-D-F de BR, do Feticeiro É o D-D-F de BR, do Feticeiro